Eu tô aqui no mesmo toalete com a Bruna Lombardi Nessa conversa de banheiro Nessa conversa de banheiro falando sobre felicidade Onde já tá a sobra? A minha felicidade tá aqui agora pra poder dizer aí pra você que tá assistindo a gente Vai assistir Onde Está a Felicidade Que vai te deixar mais feliz É isso, a gente quer distribuir felicidade Inclusive nesse papo de toalete você vai saber muito sobre isso Se liga porque tá começando Bruna Lombardi, atriz, roteirista e que tá com o filme Onde Está a Felicidade Antes de entrar nessa área profissional, eu quero saber a Bruna Pessoa Onde tá a felicidade, Bruna? Olha, a felicidade, essa busca da felicidade, acho que é uma pergunta que todo mundo se faz A felicidade é um tema super contemporâneo Apesar de ser também um tema antiquésimo Mas porque a gente vive num mundo tão conturbado, tão enlouquecido Que todo mundo tá se falando assim Mas eu tô feliz, eu consegui comprar isso ou aquilo Mas isso é tudo E eu acho assim que a gente... É muito fácil você se sentir assim elevada, espiritualizada num templo no meio do Tibete Difícil é você segurar a onda no meio do trânsito, das loucuras, do escritório com horário Com o filho, com mil compromissos, com mil papéis que nós mulheres temos que fazer Então, essa pergunta, onde está a felicidade, tá na pauta de todos nós, todos os dias Quando eu fiz o filme, a minha proposta era fazer com que as pessoas se sentissem mais felizes Porque eu falei pra mim mesma Não adianta, ninguém é feliz sozinho Você tá feliz e o resto que se dane, tem condição Você tem que estar feliz, mas as pessoas em volta de você tem que estar felizes Se você se sente legal, você tem que distribuir essa felicidade Você tem que pensar num todo, numa comunidade, num bairro, numa cidade, num país O teu desejo é que todo mundo fique feliz E onde você encontra a sua felicidade? Eu acho que nesse momento, porque a felicidade é aqui e agora, né? E o filme serve pra lembrar as pessoas de serem felizes Mas nesse momento, eu acho que a minha grande felicidade é minha missão cumprida E no filme, onde está a felicidade, a Théo passa por um momento complicado No casamento, que ela descobre uma cyber traição E também no trabalho, porque ela acaba de ficar desempregada Que é a situação que muitas pessoas passam, que é aquilo de achar o fundo do poço E ela vai em busca de respostas pra vida dela É fácil achar respostas quando a pessoa tá numa situação tão complicada E ela, pelo menos, pode viajar E quem pode? Como lidar? Tem uma coisa muito legal Primeiro, eu paro do princípio que toda crise tinha que ser bem-vinda Porque crise é crescimento e é criatividade A gente tem que sair da crise, então a gente se vira, a gente dribla A gente fica esperta Por outro lado, eu acho que tem uma coisa que já é muito, uma sabedoria Que diz o seguinte, não adianta você querer resolver o problema com o mesmo tipo de pensamento que te colocou no problema Então se você passou por um lance e você tá enlouquecida com aquilo, não é com esse pensamento insandecido que você vai resolver o problema Porque esse pensamento insandecido só vai te levar pra mais complicação Qual o segredo pra manter um relacionamento de tantos anos como você tem com o Carlos Alberto Riccieli? Eu acho que tudo isso que a gente disse agora faz parte disso Essa busca generosa de querer ver o outro feliz E não de você querer ser feliz sozinha Então eu quero que as pessoas que eu amo sejam muito felizes com a vida delas Porque só pessoas felizes vão conseguir fazer o outro feliz Sabe, se eu tô arrasada, se eu tô mal, eu não vou ter nada pra doar Então eu acho que em vez da gente não querer que o outro fique bem Sabe, assim, por dizer assim, ele tá mal, então eu tô melhor Que é um pensamento da escassez Competitivo também, né? Competitivo e da escassez É o pensamento de achar que tem pouco no mundo E eu penso exatamente o contrário Tem a abundância do mundo, tem muito Tem pra todos Quanto mais você gera boa energia Mais o universo te dá em troca boa energia Quanto mais você doa para os outros Mais você recebe Quer dizer, tem pra todos muito aqui e agora E acho que a felicidade é a melhor energia que a gente pode gerar pros outros E ela volta pra você Adorei esse papo de palete incrível com o Bruno Lobati Que eu já admirava há muito tempo e agora eu admiro muito mais, arrasou Obrigada 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 Tchau.